O jogo foi no ginásio Deunisto de Bona, em Chopinzinho, na noite do último sábado, pela quinta rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. O primeiro gol da equipe da casa saiu somente no final da primeira etapa. Faltando três minutos, após uma troca de passes, Matheus cruzou para Mazeto, que marcou esse belo gol. 1 a 0 final da primeira etapa. Na segunda, com quatro minutos de jogo, em um contra-ataque, Berim driblou o goleiro e marcou o segundo do Chopinzinho. Apesar do esforço do Marreco para descontar, o jogo terminou em 2 a 0 Chopinzinho.